Logo na entrada, o chão de vidro mostra como era antes, quando esta parte do palácio era uma rua que dividia a igreja à esquerda e o convento à direita. Em outro ponto, mais chão de vidro para deixar bem à mostra os tesouros arqueológicos encontrados na escavação do prédio. Na verdade, nós estamos trazendo com esse restauro a importância histórica desse prédio. Desde que ele deixou de ser a morada dos jesuítas e passou a ser sede do governo, ele foi cada vez mais sendo mais administrativo do que histórico. No segundo andar, o Salão São Tiago cresceu e foi repaginado. Na escada, ao olhar para cima, o teto foi descascado para mostrar o passado de tijolos ligados pelo óleo de baleia. Nos corredores e cômodos do palácio, a história do Espírito Santo está nas paredes, móveis e objetos. No gabinete, lustres de ouro e na cabeceira da enorme mesa, o local de trabalho preferido do governador Paulo Artung. Em volta, quadros de pintores capixabas famosos, Levino Fanzelis e Homero Marcena. Os aposentos, a cama onde muitos governadores descansaram, mas que atualmente só serve para olhar. O Salão Dourado não tem esse nome por acaso. Tudo que brilha aqui foi folhado a ouro mesmo. O Salão Negro perdeu a cor preta da tinta usada para pintar a madeira, mas continua utilizado para jantar. Quase tudo está pronto porque essa foi a segunda parte da reforma, que só vai terminar daqui a seis meses com a conclusão da terceira e última etapa do projeto. O que está por vir exatamente são esses registros de detalhes da igreja, como o altar, como o pátio. Assim que ficar tudo pronto, as visitas ao palácio estarão abertas para a população. Trazer essa história para a comunidade, eu acho que é um privilégio para o nosso capixabas. Trazer essa história para a comunidade, eu acho que é um privilégio para a comunidade.